Música Nas pequenas cidades do interior da Holanda O tempo parece desconectado dos grandes centros O ritmo de vida é lento Poucas pessoas nas ruas e silêncio Oferecendo a impressão de uma cidade inteira somente para você Música Assim é Golda Uma cidadezinha com muitas flores Com canais que lembram os de Amsterdã E fartura de bicicletas O principal meio de transporte da população Golda fica distante a pouco mais de 60 quilômetros de Amsterdã A capital da Holanda Perfeito para um bate e volta Embora a pequena cidade mereça pelo menos dois dias E o sistema de trens do país é perfeito Se você está associando a cidade de Golda na Holanda A um dos mais famosos e antigos queijos do mundo Acertou! Essa iguaria tem os seus primeiros registros Por volta do ano de 1200 Aqui nesta região É tão famoso Que a cidade dedicou um museu ao queijo Golda O queijo está em toda a cidade E o museu funciona na antiga casa de pesagem No passado era um lugar público Para controlar o peso das mercadorias Na fachada do prédio Muitos detalhes E um grande painel retratando o processo artesanal De fabricação do queijo séculos atrás O lugar é conhecido como Deuag Do ano de 1667 Aqui são vendidos os famosos queijos Muitas lembrancinhas da Holanda E onde estão velhos objetos Utilizados na fabricação E comercialização do queijo Golda A estrela do lugar Tudo muito bem preservado No piso superior Está a reprodução de uma casa bem antiga Todo o processo de produção do queijo E as marcas mais famosas do país O museu fica na praça central A cidade é organizada a partir deste ponto O casarinho é magnífico Não tenha pressa Passe horas e horas admirando E andando por aqui Golda não é só famosa pelos queijos Existe um waffle maravilhoso Que é o estropófalo É complicado de falar Mas é uma delícia Procure Hummm Maravilhoso Hummm O famoso biscoito waffle de caramelo Pode ser encontrado em várias lojas Ao redor da praça E conta a história Que essa delícia Nasceu aqui em Golda Antes do ano de 1800 É também na praça Que fica a estádios O prédio da prefeitura Isolado no centro da praça A edificação em estilo gótico É o marco de Golda Foi concluída por volta do ano de 1450 Em Golda existe uma norma estabelecendo Que nenhum prédio pode ser mais alto Do que o da prefeitura O que concede mais glamour E destaque ao monumento Aproveite e faça uma visita pelo interior da prefeitura São ambientes bem cuidados e de muito requinte Hora de caminhar De procurar a essência da Holanda Os moinhos de vento E em Golda Esses monumentos ganham ainda mais importância The Road Lill É o moinho de milho mais antigo de Golda E garantem alguns guias de turismo Que é o primeiro da Holanda O moinho Mollente Slot Fica em um parque muito agradável Aproveite para descansar um pouco por aqui A igreja de São João Batista É a mais alta da Holanda E sua construção remonta à época medieval Foi praticamente reconstruída Depois de um grande incêndio Que aconteceu por volta do ano de 1550 Ao entrar no monumento Você é tomado pelo encanto Essa igreja se destaca na Holanda Pela beleza e grandiosidade Dos seus vitrais E logo na entrada você recebe um panfleto explicativo De cada um desses vitrais Esse por exemplo, o 13 Conta a história de Jesus Discutindo no templo aos 12 anos São 72 vitrais Que transformam a sua visita Em uma fabulosa jornada Repleta de descobertas Na retratação de cenas bíblicas E históricas Cheias de emoções humanas A igreja tem um museu Com arte religiosa do século XVI E muitas outras obras de arte Tchau Golda Gostamos demais de você Pois é, estando na Holanda Não deixe de dar uma passada aqui Experimentar os sabores maravilhosos dessa cidade E também andar pelas ruas tranquilas Curtir seus prédios históricos É uma maravilha Maravilha Tchau Golda Que tal você dá um like no nosso vídeo E se não se inscreveu ainda É hora de se inscrever E tenha uma semana abençoada Fique com Deus Tchau Tchau No need to worry You'll be my safety We can run away To another place No need to worry Escape reality Escape reality No need to learn No need to be Tchau Feito